Mecanismos de inteligência e tecnologia serão utilizados para melhorar a segurança nos estádios de futebol do país. A partir de um acordo de cooperação assinado hoje entre CBF, Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério do Esporte, diversas medidas vão ser implementadas, entre elas a identificação biométrica dos torcedores na entrada das arenas. Ter um futebol que é referência de boas práticas, essa é a meta. A parceria entre o governo federal e a CBF quer impedir que a rivalidade ultrapasse as linhas do campo e vire violência nas arquibancadas. E a aposta é na integração de tecnologia com os órgãos de segurança, o que vai permitir a troca de informações desde a comercialização dos ingressos até a entrada nos estádios. O projeto prevê o cruzamento de dados para a identificação dos torcedores. O projeto começa a ser implantado pelo estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, onde já foram feitos 20 testes em jogos do Flamengo. Quando foram identificados CPFs inválidos e pessoas comandados de prisão em aberto, por exemplo. A adesão dos demais estádios Brasil afora é voluntária e de graça. E a expectativa do governo é otimista. Nós temos a expectativa de adesão imediata, porque é um ato em que a atuação do governo federal, no caso liderado pelo Ministério do Esporte, próprio Ministério da Justiça, claro, e a própria confederação. Então eu tenho certeza que até o final do ano a imensa maioria dos clubes irá aderir e com isso nós vamos ter a implementação passo a passo, evidentemente, desse projeto e será um sucesso. A intenção é que o sistema também impeça a atuação dos famosos cambistas. Nos testes a gente pegou gente tentando entrar no estádio com CPF de morto, de gente que já faleceu. Isso é o cambista, que ele compra um ingresso com o CPF dele e depois ele tenta comprar outros com CPFs inexistentes para vender. Então a gente vai mostrar também o seguinte, não compre ingresso do cambista, não estimule essa prática, porque se chegar na catraca e o CPF for inválido, você não vai entrar. A mudança de realidade nos estádios brasileiros também pode ser um diferencial para que o país receba competições mundiais como a Copa do Mundo de Futebol Feminino. O programa de hoje é o primeiro passo de um projeto audacioso do Brasil, que é sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. E nós só podemos trabalhar nisso no momento em que tivermos segurança nos estados, tivermos a garantia que teremos uma corrente de forças nos ministérios para trabalhar e entregar a FIFA o que ela quer. Não há previsão de investimento público para a implantação do projeto. O governo entra com auxílio técnico aos clubes para a integração dos sistemas. Reafirmamos o compromisso de trabalhar em conjunto e harmonia em prol do fortalecimento do futebol brasileiro, para que tenha condições de gerar ainda mais emprego e renda no país e por ser referência de boas práticas para toda a sociedade.